E aí galera! Beleza pura! Galerinha, demorou um pouquinho o vídeo, era pra fazer em dois dias, só que aconteceram várias coisas, como sempre, né? A gente nunca pode prometer o dia que vai sair vídeo, porque cada dia é um dia diferente. Mas, chegou o tão sonhado momento que eu queria mostrar pra vocês. Não é a CM18, a CM18 está aqui apenas como meu modelo de explicação, lógico que é uma arma da G&G, é top 5, é muito louca, ela dá uns disparos bem bacanas, não esqueçam de colocar o oclinhos quando for dar um disparo, não tem nada no magazine, mas a terceira regra de segurança diz, trate sua arma como se ela estivesse sempre carregada. Então, tô colocando o oclinhos pra dar um disparo seco, aqui, só pra ver que não tem nada. Ok? Ok. Faça sempre isso com a sua airsoft, tá? Quando acabar o jogo, tá? Não sei o que tirou o magazine, acabou, acabou, dá uma olhadinha aqui dentro, vê se não tem nenhuma bolinha no hop-up, tá? E dá um disparo seco pra um lugar seguro, e aí você tá tranquilo. Nunca dê um disparo olhando pra cá, pro hop-up, porque se tiver uma bolinha aqui, ela pode dar um backfire, ela pode voltar pra cima. Então, se você disparar olhando aqui, a bolinha pode sair do hop-up ao contrário, beleza? Então, muito cuidado, não coloque o olhinho aqui e fala, nossa, tem uma bolinha lá, eu vou dar um disparo pra ver ela saindo. Às vezes ela sai, mas às vezes ela volta, então, muito cuidado com isso. Vamos falar sobre os tipos de magazine, então? Tanto pistola, quanto arma longa, quanto fuzil, quanto sniper, tudo que você imaginar, existem três tipos de magazines. Os de média capacidade, que são esses aqui, ok? Esse daqui também, é de média capacidade. Os de alta capacidade, que são esses daqui, e esses aqui também. Ah, mas e aí? Qual que é a diferença? Como é que eu sei qual que é de baixa capacidade, qual que é de alta capacidade? Como é que eu vejo? Simples, galera! Os de média capacidade, são os magazines que você vai carregar diretamente no bocal. Por que ele tem média capacidade? Porque quando você coloca a BB direto no bocal, que é, no caso, este buraquinho aqui, é por onde sai a bolinha. A bolinha sai por aqui, então ela vai entrar pelo mesmo lugar que ela sai, beleza? E o que acontece? Cada vez que uma bolinha entra nesse buraquinho, eu estou usando aqui um jet loader, tá? Um speed loader, que é para facilitar a colocação das bolinhas no magazine. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ele, quando você aperta aqui em cima, você carrega ele por aqui, ok? Enche ele de bolinha. Cabe, nesse aqui, cabem 90 bolinhas, tá? E quando ele está carregado, você, ao apertar esse pininho para baixo, ele força bolinhas para baixo. Beleza? E eu que vou catar isso aqui depois. Esperar elas pingarem. Ok? Já pingou todas as bolinhas. E é isso aqui, galera. Vou colocar diretamente aonde a bolinha sai. Então, ao estar colocando bolinhas aqui, vocês estão vendo elas entrarem lá dentro. Ao estar colocando bolinhas aqui, o que aconteceu? Eu forcei uma mola lá para baixo. Então, essa mola vai fazer nada mais que ação e reação. Vai retornar as bolinhas conforme eu for atirando. Então, ao colocar o magazine. Ele já vai fazer o carregamento automático. Encaixei. Já está municiada. A bolinha já foi lá para o hop-up porque a mola já está empurrando ela lá para cima. Então, eu dando um disparo aqui. Vocês vão até, acho que, escutar a bolinha batendo na almofada ali. Beleza? Dei três disparos na almofada e as bolinhas saíram perfeitamente. Por que ele é de média capacidade? Porque ele não consegue armazenar muitas bolinhas aqui dentro porque essa mola tem um limite. Então, esse limite de curso faz com que caibam, tipo, no máximo 80 bolinhas, 60 bolinhas. Cada magazine é de um tipo e cada magazine vai conseguir ter uma mola maior para caber mais bolinhas. Ok? A diferença apenas do de média capacidade para o de baixa capacidade é que o de baixa capacidade cabe apenas o que cabe numa arma real. Então, por exemplo, se eles desenvolvem um magazine de baixa capacidade para uma M4, ele vai caber só 30 bolinhas. Ou seja, 30 munições, que é o que uma M4 comporta na vida real. Então, eles fazem isso e a gente chama de real cap, que é o magazine com munição real. Então, por exemplo, eu vou jogar um jogo de Mew Sim. Mew Sim quer dizer Militar Simulation. Então, quer dizer que nós vamos simular uma ação militar real. Então, eu não posso ter um magazine com 60, 80, 90 tiros, 300 tiros. Eu tenho que ter um magazine com 30 munições e é só o que eu vou colocar lá dentro, tá? Então, o de média e de baixa capacidade são bem parecidos, tá? Só muda o tipo de armazenagem. Cabe um pouquinho menos porque a mola é mais curta ou você coloca menos porque você está fazendo uma simulação real, beleza? Então, esse aqui foi o de média capacidade. Qual que é a diferença para o de grande capacidade? A diferença é enorme. Por quê? O de baixa, cara. Eu vou tirar, antes de mostrar para vocês o de grande capacidade, eu vou tirar esse magazine e ele está com mais bolinhas do que eu disparei. Para tirar o magazine de uma arma que está carregada, qual que é o conselho que eu dou? Sempre vira ela de ponta cabeça e tira, ok? Porque o que acontece? Bolinhas vão subir lá para o hop-up. Então, quando você colocar a mão aqui e descer, bolinhas cairão. Para variar, né? No meu chão ainda. Então, aí agora que está sem bolinha, eu acho, eu vou dar um disparo seco aqui, ó. Beleza, não tem bolinha. Então, pode dar apenas um disparo seco. Evite dar disparos secos com o Suersoft, assim, muitos, porque o pistão, ele bate lá no final do curso, como eu já expliquei em outros vídeos. E não tem nenhuma resistência, então ele bate seco e força um pouquinho mais o pistão. E a batida dele no final do curso pode estragar a Suersoft conforme o tempo. Um disparo seco só por jogo não vai fazer mal nenhum para a Suersoft. Beleza? Agora vamos falar dos magazines de alta capacidade. Eles já são os mais requisitados nos jogos e tal. Por quê? Porque ele cabe muita bolinha. Por exemplo, este magazine aqui, certo? Que serve na M4 também. Ele cabe 300 bolinhas. Nossa, Luiz, mas como que funciona? Então eu tenho uma mola que dá a volta aí? É uma mola gigante? Ou ela fica muito apertada? Não. Ele tem um sistema de catraca. Ou seja, tem uma catraquinha aqui, que tem uma mola, como se fosse uma mola de relógio. Sabe aquela mola que vai comprimindo conforme você enrola? Então ele tem uma mola dessa. Então conforme você vai catracando, ele vai enrolando para desenrolar e subir as bolinhas lá para o hop-up. Então é super simples o funcionamento dele. Você vai colocar bolinhas aqui dentro. Não é por onde a bolinha sai. Neste caso, existe um compartimento que você abre aqui e coloca as bolinhas aqui. Então cabe mais de 300 bolinhas aqui dentro. Uma coisa importante sobre os magazines de grande capacidade é que eles precisam de pelo menos um número de bolinhas como se fosse numa arma real. Então pelo menos 30 bolinhas você tem que colocar aqui para que essa catraca possa fazer o trampo dela, que é subir as bolinhas. Se não tiver bolinha, ela roda e não pega nenhuma bolinha lá e não sobe as bolinhas para cá. Então ela roda em falso. Beleza? Então coloca pelo menos 30 bolinhas, que é o mínimo da capacidade de um magazine real, tá? Para poder fazer essa ação de subir as bolinhas, ok? Fecha a janelinha aqui. Ela fecha. E aí você vai ver, vai catracar ela no sentido que for, porque tem vários tipos de magazine e cada um é em um sentido diferente. Normalmente a AK, a AK-47, tem o sentido para trás. As M4 tem o sentido para frente. Você vai subir a catraquinha aqui, você vai sentir as bolinhas subindo. Tá vendo que ela apareceu aqui, ó? Apareceu a bolinha aqui, você não precisa mais catracar tanto para colocar na egg. E só o fato dela ter subido aqui já é o suficiente para você saber que você pode colocar na sua egg. Colocou na egg, o que vai acontecer? Ela vai liberar para o hop-up e vai te dar mais curso para você catracar. Então depois que você colocou, você catraca mais um pouquinho, até você sentir que essa catraca ficou com uma certa resistência. Eu vou catracar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vezes eu já sinto, conforme eu vou passando o dedo aqui, eu sinto uma certa resistência. Não precisa catracar até ela ficar dura, porque isso estraga aquela mola. E se você catracar além do que ela ficar dura, você quebra aquela mola, porque é uma mola tipo de relógio. Então ela é uma mola sensível. E normalmente as lojas não dão garantia no magazine se você fizer um mau uso deles. Então toma cuidado com o seu magazine, sempre catraca um pouquinho, você vai sentir o atrito no seu dedo e vai sentir que a catraca já ficou com uma certa resistência. Então já está bom. Por que está bom? Porque o objetivo do magazine é te dar no mínimo a quantidade de munição real que você vai atirar. Então agora que eu fiz essa catracada, o que eu espero dessa Airsoft? Que ela dê pelo menos 30 tiros. Então pelo menos os 30 tiros que seria um magazine real, ela vai ter que dar. Por quê? Porque eu não quero ficar catracando isso aqui no jogo toda hora. Ah, eu vou atirar tum, 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 tem que ficar catracando. Tum, 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 tem que ficar catracando. Isso aí é uma coisa que às vezes o pessoal pensa e fala assim, ah, não vou comprar aquele de catraquinha porque tem que ficar catracando toda hora. Galera, não tem que ficar catracando toda hora. Você só vai catracar na hora que você precisar de mais munição, que é a hora que você acabar com pelo menos um magazine inteiro. Então se você estivesse usando um magazine de real capacidade, um low cap, você teria que quando acabasse a munição, teria que trocar o magazine. Pegar outro, tirar esse, colocar outro e beleza. Num game mato ou num game CQB que você vai ficar lá o dia inteiro jogando, esses aqui são os mais recomendados porque você vai colocar 300 bolinhas aqui e vai pro jogo. Ou seja, você tem 10 magazines reais aqui dentro de um só pra usar no jogo. Então acabou aquelas 30 bolinhas, você vai sentir falta dela, vai dar dois disparos secos, vai ver que não funcionou, vai lá e catraca mais umas 10 vezes e você tem mais 30 bolinhas, às vezes até mais, pra atirar. Beleza? Então vou dar mais uns disparos aqui, ver se subiram as bolinhas. Olha lá, subiu. E é isso aí. Esse aqui é a mesma coisa. Como você subiu algumas bolinhas lá, tira ele de ponta cabeça com a sua arma e vira na sua mão que você vai ver as bolinhas caindo. Ok? Então essa é a diferença do de média capacidade pro de grande capacidade. E o baixa capacidade, vocês entendendo que é a mesma coisa que o média capacidade, só que com uma capacidade menor. Alguns magazines de grande capacidade tem catraquinhas. Outros, eles tem cordinha. Então é a mesma coisa que a catraca, só que ela não fica aparente. Você tem que abrir o magazine pra expor uma cordinha que tem aqui. Ok? Quando você tá no game, uma puxada de cordinha até o final, o tamanho da linha. Uma puxada dessa já é o suficiente pra subir pelo menos 30 bolinhas no jogo. Então você tá lá atirando. Esse aqui, ele tem 450 bolinhas de capacidade. Então você pode colocar 150 bolinhas a mais que aquele. E depois de colocado na sua Airsoft, é só você puxar. Você tá no jogo, abre aqui e puxa a cordinha. Fechou a cordinha. Fechou aqui e ele já tá pronto para em condições D. Beleza? Ele é maiorzão, dá pra ver aí, né? Que ele fica um pouco maior. E é isso aí, cabe 450 e ele funciona com uma cordinha. Puxou a cordinha, é como se ele estivesse girando aquela catraca com a cordinha. Sabe quando você vai ligar máquina de caldo de cana, de fazer caldo de cana, você puxa aquela cordinha e ela funciona? Mesma coisa isso aqui. Quando você puxa a cordinha, ele gira a catraquinha pra você e já alimenta o magazinho. O sistema de armazenamento dele é o mesmo. Então, abriu a portinha aqui e colocou a bolinha. É só puxar a cordinha que tá tudo certo. Existem até magazines menores, né? Por exemplo, esse aqui é um magazine de M4 pequenininho. Jóia? Então ele cabe menos bolinhas e ele tem aquele sistema de carregamento pela frente, como eu falei, por onde sai a bolinha é por onde você carrega. Só que como a mola dele vai ser menor, ele cabe menos bolinhas, ok? Só que isso não tira a real capacidade dele. A real capacidade dele, que são 30, pelo menos 30 cabem aqui. Beleza? Então, ela fica até muito louca, a M4, com um magazine curtinho. E ele cabe em qualquer lugar no colete e tal. Às vezes você precisa de um backup. É legal ter um magazine pequeno também. Alguns magazines de média capacidade e de baixa capacidade têm esse sisteminha aqui, que é de empurrar a bolinha até o final, pra acabar com todas mesmo. Então, normalmente, quando você coloca um magazine normal que não tem esse sistema na sua egg, e coloca, por exemplo, vai 30 bolinhas, não vai subir as 30 bolinhas, vai sobrar umas 4 ou 3 que não vão subir, que são as últimas, que a mola não consegue mais empurrar lá dentro do hop-up. Por quê? Porque dentro do hop-up ainda tem um espacinho, mais ou menos assim, que cabem umas 3 bolinhas. Então, uma empurra a outra. Quando faltam essas 3, não tem mais nada empurrando elas pra subir pro hop-up e pra arma poder disparar. Então, esse aqui tem esse sistema. Quando chega no último, na última bolinha, ele ainda sobe mais esse degrau aqui, pra empurrar aquelas últimas 3 bolinhas até o hop-up. Beleza? Então, cuidado quando for tirar esse magazine, porque ele sempre vai estar assim, e isso aqui é sensível. Então, empurra de volta lá pra dentro, com o dedinho, até fazer clique, e ele fica lá direitinho. Alguns tem, alguns não tem. É a GG, como é Top 5 e tal, não sei o que, eles querem dar até o último disparo, não querem ser o mais real possível. Esse aqui da GG tem esse sistema de alimentação até o final das bolinhas. Beleza? O encaixe dela é perfeito. O encaixe faz o clique muito gostoso. E ela é absolutamente linda, linda, linda. E os disparos, como vocês podem ver, olha como ficou minha almofada. Dá pra ver aí o estrago? Olha isso. Tá? Eu disparei na almofada, só pra poder testar os magazines pra vocês, e agora vocês já sabem o que são magazines de média, baixa e grande capacidade. Na pistola funciona da mesma forma. O carregamento dessa pistola é por aqui também. Então você vai colocar bolinhas aqui e descer a molinha. E essa molinha vai empurrando as bolinhas pra cima e alimentando a Airsoft GBB, no caso essa aqui. Então, essa aqui é uma Socon MK23, que eu mostrei pra vocês. E a CM18 modelo 1, Top 5. Bom galera, espero que vocês tenham gostado de todos os tipos de magazines. São esses três tipos, agora vocês já sabem. Low Cap, Mid Cap e High Cap. Querem respectivamente dizer. Baixa capacidade, média capacidade e grande capacidade. As pistolas. É bem mais difícil ter um magazine de grande capacidade com catraquinha. Pelo menos eu nunca vi. A não ser submetralhadoras, algumas tem. Mas de pistola GBB, eu nunca vi um magazine de grande capacidade. Tá aí até um desafio pra indústria do Airsoft, que tá desenvolvendo sempre novas marcas e novos produtos. Inventar um magazine de grande capacidade pra pistola, que seria legal. Tá aí um desafio pra você. Fazer um magazine de grande capacidade pra uma pistola. Beleza? Galera, obrigado por ter visto o vídeo. Deixa aí nos comentários tudo que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês têm mais alguma dúvida, se tem algum magazine que eu não falei. Por exemplo, aquele de ultra, mega, master capacidade. Que é aqueles que é movido a bateria, que carregam, por exemplo, armas só. Aquelas armas que são tipo uma M249, que é pra ser usada em benefício do esquadrão. Ou só quer dizer Squad Automatic Weapon. Que é S-A-W. Que quer dizer que é uma arma pra ser usada só em benefício do esquadrão. Pra fazer supressão de fogo, pra dar cobertura pra sua equipe. Então, também tem esse tipo de magazine que eu não falei. Não tenho nem acesso a um agora pra mostrar pra vocês. Mas é como se fosse uma grande caixa. Que você põe mais de 4 mil bolinhas lá. E o que alimenta ele é uma bateria. Ele funciona mais ou menos como a catraquinha. Só que tem uma bateria lá que faz a catraquinha rodar o tempo todo e que não tem alimentação. Então, pra não aparecer o bolinha lá. Tem um sensor que faz as bolinhas subirem. Ou, conforme você vai disparando, a bateria já vai rodando. Porque tem um sensor de som. Que quando você bate no magazine ou faz um barulho. Quando dispara, ele também já aciona as bolinhas pra subirem. Então, esse aí é mais pra quem faz supressão e tal. Eu não tenho nenhum pra mostrar pra vocês. Mas, em breve, se aparecer, eu mostro. Tá? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. O que mais tem pra falar pra vocês? Se gostou do vídeo, deixa seu like aí. Pra gente bater recorde. Que aí fica mó legal. Tipo, um monte de like no vídeo. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem problema. Escreve porque você não gostou. Bom, bom resto de feriado pra vocês. Obrigado por ter visto o vídeo. E bons tiros.